Cara, eu vou confessar pra vocês que eu não curto muito quando tem tantos jogos em uma temporada só envolvendo dois times, sabe? A gente tá indo pro quarto jogo contra o Atlético Mineiro numa temporada, jogos de contextos completamente diferentes. Inclusive, o único jogo que eu fui na Arena da Baixada esse ano foi o jogo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores, um jogo muito maior, onde a expectativa dos dois clubes eram expectativas muito maiores, né? Dá pra dizer que o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense fazem campanhas extremamente frustrantes na sua temporada como um todo, né? O Atlético Paranaense vinha de uma final de Libertadores, então existia muita expectativa em relação ao que ele poderia entregar em 2023. O Galo era o ano de estreia do seu estádio, né? Então, acabava sendo um ano também de muita expectativa e eu lembro que aquele jogo na Arena da Baixada foi um grande jogo, cara. O Atlético ganhou, mas foi muito equilibrado e se você for lembrar do contexto daquele jogo, é muito engraçado que o seguinte, eram equipes extremamente opostas do que são hoje, né? A gente tinha um Atlético extremamente competitivo, mas longe de buscar um jogo mais vistoso, longe de ficar mais com a bola, era um Atlético que competia e resistia, o tanto que aquela reta final de jogo foi desastrosa, ao ponto do Bento ter que ser nosso salvador ali como um todo, sabe? Agarrou muito o Bento ali nos momentos finais. E o Galo, que hoje joga um futebol mais competitivo, até por ter levado todo o mentor desse jogo do Atlético para representar o clube mineiro, hoje ele joga esse futebol um pouco mais simples, podemos dizer assim. E é engraçado, né? Porque, assim, essa mudança de perspectiva significa que em algum momento da temporada, o Atlético Paranense, ele olhou, de alguma forma, para o método que o Atlético Mineiro estava utilizando e o que ele pensou? Hum, acho interessante, vou tentar mudar aqui de método para ver que aquele excesso de competitividade que a gente tinha, aliado um pouco mais com o desempenho, faria muito sentido. E ao mesmo tempo, o Galo pensou, hum, só esse futebol bonito, supostamente bonito que eu jogo aqui, não é o suficiente para brigar pelo que eu quero. Então, no final das contas, depois daqueles jogos da Libertadores, parece que o Atlético Paranense pensou que precisava um pouquinho de Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro pensou que precisava um pouquinho de Atlético Paranense e, por enquanto, os dois estão falhando. E, por enquanto, os dois estão falhando e é importante a gente ressaltar a responsabilidade do Filipão na falha dos dois times. Porque a minha percepção é o seguinte, o Filipão, ele deixou um buraco tático e técnico no Atlético e ele criou um buraco tático e técnico no Atlético Mineiro. Então, esse gostinho amargo na temporada, acho que tem muito a ver com o Filipão. Só que eu acho que também diz que não existe fórmula certa no futebol, né, rapaziada? Não existe aquela fórmula exata, não existe aquela situação que a gente olha e a gente fala Ah, não, beleza, é assim que se faz futebol. Porque os dois clubes buscaram mudar. Os dois clubes buscaram estratégias completamente diferentes. E, assim, a impressão que eu posso falar mais do Atlético é que talvez ele precise de mais tempo para que essa ideia de jogo que o clube tem hoje possa virar realidade. Talvez o Atlético precise de mais tempo para que essa ideia que o clube tem hoje vire uma verdade. Jogar de maneira mais agressiva, jogar mais com a bola, jogar mais no campo do adversário, pressionar mais, algo que a gente começa a ver desde que o Wesley chegou de maneira mais clara e constante no Atlético, é um sentimento de... Véio, a gente vai precisar passar por mais coisas para fixar isso na cabeça dos jogadores. A gente vai precisar passar por mais coisas para passar para os jogadores e os jogadores assimilarem. A minha ideia é essa. Por isso que eu bato tanto na tecla do longo prazo. diferente do Galo e do Filipão. Porque o Galo, o Filipão, ele levou até o Galo um método mais simples. Um método que os jogadores experientes que o Galo tem, eles tinham que, no mínimo, assimilar com facilidade. E o que acaba acontecendo? O contrário, porque o Galo, ele não consegue desempenhar nada. Então, mediante um jogo simples, a impressão é que o treinador atrapalha mais. Então, a missão do Atlético era uma missão muito mais complicada que a do Galo. Não vou falar que era só dar bico para o lado, mas é claramente um jogo onde a gente vê uma acessibilidade maior em relação ao jogo que o Atlético busca. Então, eu vejo muita gente até hoje, ah, se o Atlético tivesse o Paulo Turra, ou se o Atlético ainda tivesse o Filipão, a gente não teria caído para o Bolívar. Cara, eu acho impossível a gente afirmar isso. Eu acho impossível a gente afirmar isso por alguns motivos. Primeiro, o futebol, ele é de detalhes, do aleatório, sabe? E segundo, no final das contas, eu acho que a gente sempre se aproxima mais de jogar bem das vitórias. Se você joga bem, você tem mais chances de ganhar jogos. Se você joga mal, você tem menos chances de ganhar jogos. E a impressão que eu tenho é que o Atlético... É uma opinião pessoal. O Atlético joga melhor mediante essa troca de estilos. O Atlético é um clube melhor mediante essa mudança de segmento. Que é quase outro esporte o que o Atlético faz hoje e o que o Atlético fazia dois meses atrás. E a gente pode falar a mesma coisa do Atlético Mineiro. É a unanimidade que o Galo, ele piorou absurdamente depois da saída de Eduardo Cudê, que é um grande treinador. E principalmente da chegada dessa comissão técnica de Presidele. Depois da chegada dessa comissão técnica de, principalmente, Luiz Felipe Scolari, que é o rei desse método que a gente pode afirmar com toda tranquilidade do mundo, que é um método obsoleto. É aquilo, né? Não existe... Não existe fórmula exata, não existe fórmula de bolo, mas dá pra dizer que existe o que não fazer. Dá pra dizer que existem recomendações pra gente, querendo ou não, se afastar desse cenário como um todo, sabe? É muito doido, cara. É muito doido. Ser diretor de futebol no Brasil e precisar dar respostas rápidas, no final das contas, acaba sendo uma missão muito difícil. Mas o que eu posso dizer pra vocês é uma questão pessoal. Eu acho que o Atlético Paranaense, de alguma forma, ele tá muito mais próximo de executar algo foda com a maneira que ele pratica hoje, com o esporte que ele pratica hoje, com o jogo que ele pratica hoje, do que o jogo de antes. Porque o jogo de antes... Tem até um texto do Marcelo Beckler, agora eu não sei se é um texto ou um vídeo, que ele fala que competir não é rezar pra sobreviver. E eu acho que o Atlético rezava pra sobreviver, e eu acho que nos principais jogos o Atlético Mineiro rezou pra sobreviver, e acho que qualquer time comandado por essa gente vai rezar por sobreviver. Competir de maneira reativa é saber o que... é saber fazer o que o Botafogo tá fazendo. O Botafogo é um bom time reativo. O que o Atlético era, era um time competitivo. E assim, só me faz pensar que aquele time era muito mais dos jogadores do que da comissão técnica. Mas eu não tô aqui pra dar porrada específica no Filipão. Eu tô aqui pra falar que, cara, sendo reativo, sendo propositivo, no final das contas, dá pra dizer que dá no mesmo, sabe? É mais ou menos isso que eu queria passar pra vocês. Dá no mesmo. Mesmo não dando. Mas acaba dando, sabe? Porque a questão não é o modelo. é a execução. Você pode escolher um modelo mais reativo e ser mais agressivo, um modelo mais propositivo e ser mais agressivo. Mas, no final das contas, é a qualidade de execução. Por isso que eu acredito muito nos treinos no futebol, né? Porque os treinos de futebol, o que eles acabam gerando? Uma execução melhor. O que eles acabam possibilitando? A repetição até que você chegue à excelência na execução. É o que me vem à cabeça. Eu posso estar muito errado. Mas, por isso que eu acredito no tempo, por isso eu acredito nas ideias que vão sendo desenvolvidas hoje no Atlético. Podem ser ideias que a maioria não curta, tá? Mas eu acho que é o melhor pro clube. Hoje, nesse momento, eu acho que é o melhor pro clube. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis.